Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, eu vou mostrar um personagem de Dragon Ball, se você achou, você vai comentar o nome dele, deixar o like e se inscrever no canal. Fala galera, hoje eu vim precisar pra você seguir um novo jogo que lançou na Play Store, galera, que é o DBS Sticky Man, que Sticky Man é o Sticky Fighter, que é a luta dos bonequinhos muito louco. Primeiro aqui, eu vou mostrar pra vocês como funciona, ele é um sistema aqui de fase, né, você vai passar todas as lutas do Dragon Ball Super. Aqui embaixo você pode ver o Goku Sayajin, tem o Vegeta, tem o Cooler, tem a Caulifla e a Kali ali, né, e tem a fusão dela, que é a Kefla aqui embaixo. Tem o Frieza Gold, Hit, tem o Jiren e o Topo, né, você pode liberar os de baixo aqui comprando, você pode ver ali em cima eu tenho 80, né, aqui você pode assistir um vídeo pra ser mais diretão. Então, vamos começar, vamos aqui do comecinho aqui, vamos pegar esse primeiro aqui, Ctrl Cooler, aí você clica ali em Button e já era, tá tretando. Deixa eu aumentar um pouco o nome aqui, esse jogo aqui é meio modo silencioso, tá vendo? Você pode ver que o meu cabelinho, ele mexe, ó, o vento, ó, o cabelinho que legal. Deixa eu pegar, mas não tá um pouco aqui, senão vai dar não. Aqui eu dou o soquinho, ó, tá vendo? Vem aqui. Nossa, eu tomo, tô apanhando, tô apanhando, tô apanhando, tô apanhando, sai. Mano, é complicado você bater porque o cara dá um jogo de corpo, não sei, que você vai parar longe. Ih, começou a dar sequência. Eu não sei como que faz isso, mano. Você viu que ele deu o Cor 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 pra trás ali? Que loucura. Deixa eu aumentar um pouco aqui pra pegar uma transformação e mostrar pra vocês. Deixa eu vir pra cá, afastar um pouco. O mapa até que é grandinho, mano. Aê. Caramba, eu bati na beirada ali e eu tomei dano. Não. Venha. Você viu isso? Deixa eu pegar aqui. Aumentei tudo e... Tchablau. Ó, virei esse superior, galera. O cabelo fica um pouco bugado, como eu falei pra vocês. Esse aqui é a primeira versão do jogo. Não acabei me errando na cara dele. Olha o tanto de vida que vai dando, galera. Tem coisas a você arrumar ainda, tá ligado? Mas dá pra você jogar e se divertir, ó. Vou passar aqui, ó. Tá vendo? Eu posso pegar outra transformação? Tem hora que eu virei o God. Eu acho que depende do tanto de... Do tanto... Eita, 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 eita. Do tanto de... Ó, calma aí. O tanto que você carrega, tá ligado? De aqui. Ó, se você carregar metade, eu consigo pegar um God. Vou jogar aqui o Gamerha nele. Só pra finalizar ele bonito. Já foi. Next level. Aí esse aqui. Aí esse aqui. Botão. Vou aumentar aqui. Vou aumentar até metade. Só pra ver se é isso que eu tava pensando mesmo. Deixa eu afastar um pouco dela aqui. E pegar. Não. Vamos ver. Ah, tá vendo? Agora eu peguei um Blue. Você pode ver que o cabelo não é muito arrumado, tá ligado? Porque ele, tipo, ele vai seguindo conforme o boneco vai mexendo. Eu posso descer e correr? Não, aqui é 100% voando. Aqui eu posso atar os poderzinhos. Vai tirar muito a pouca vida. Mais fácil da câmera. Vamos aqui afastar. Sai. Assim parece barba de velho, né? Pelo menos assim, ó. Quer ver? Assim, ó. Não parece? Papai não é o azul. Papai não é o Smurf. Deixa eu virar aqui. Desce. Ai, caramba. Ai, caramba. Caramba, caramba. A sorte também é que ela para, tá vendo? Consegui dar uma suporrada. Você tem que bater muito rápido, mano. Tipo assim, você não pode andar e bater. Você tem que bater normal. Porque senão você toma uma sequência igual também agora. Se eu aumentar mais... Olha, eu posso aumentar junto com o Kameha. Tá vendo? Como eu falei. Esse jogo é legal, mas tem algumas coisas para arrumar ainda. Deixa eu ver se ele pega outra transformação. Ó, rapaz. Aqui, a hora que parou ali, ficou o cabelinho certinho, né? Depois já começou a movimentar muito louco. Vamos ter umas bicas. Ó. Caramba, 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 caramba. Tem que defender. Ui, eita. Esse DPC, ele puxa muito, mano. Vamos afastar um pouco aqui. Soltei. No meio da fuça. Só vou terminar e finalizar. Tá vendo? Tem esse tema de carrega, de diminuir o Kier também, ó. Aqui tem as duas, né? Tem a Califra e a Kali. Depois aqui na frente é a fusão. Não, ele já é o Hit. Como as duas seriam quase a mesma coisa. Vamos direto para o Hit aqui. Botão. Calma aí. Sai. Sai. Aumentar só isso aqui para ver. Nossa, galera. Olha que da hora. Super Saiyajin 3. Nossa. Ele tá tão perto de mim que tá... Que tá cortando, picotando atrás dele. O poder, ó. Calma aí, cara. Mexi o cabelinho ali. Calma aí. Sai. Olha isso, galera. Esse aqui, pelo menos, o cabelo corresponde melhor ao... Ao personagem, né? Cabelão para cima, para baixo aqui. Deixa eu aumentar um pouco. Tipo, ó. Ele tá aumentando o Ki dele andando, ó. Vamos usar em vermelho. Ele tá me acertando, mano. Toma. Tá cortando. Ele tá me empurrando. Chegando no topo aqui. Aqui. Solta. Agora sim. Se eu consigo pegar outra formação... Consigo. Ele é o estilo superior, mas não... O completo. Ele só mudou o cabelo. Deixa eu ver aqui mais um. Não, não dá. Se eu pegar o máximo, ele vira o estilo superior? Vamos ver. Aqui. Ah, rapaz. Não é isso. Eita. Nossa, eu fui acertar ele, mas não correspondeu muito bem, não. E aqui é o topo da fase. Tem um limite de altura. Deixa eu descer aqui. E virar. Agora eu só tô comendo de longe. Aqui, ó. Nossa. Tá vendo? O X superior, você consegue derrotar o cara mais rápido, pelo tanto de dano que dá, ó. Olha lá. O cara nem tá mexendo direito, ó. Já foi. Deixa eu vir aqui. Vamos pegar outra aqui agora. Deixa eu ver. Aqui tem duas do Hit, mano. Do Jiren. O Hit é aquele. Esse aqui tem duas do Jiren. Vou pegar essa aqui do Jiren. Vou carregar um pouquinho só pra ver as transformações. Ó. Sai de normal. É o que eu falei pra vocês, galera. Se esse jogo der aquela polida, tá ligado? Tirar alguns bugs. Nossa, ele fica bom pra caramba. Olha o tantinho de dano. Só que dá no... Porque desse jogo aqui... Eu não sei se do celular também... É a mesma coisa, tá ligado? Mas é impossível. Ó. Super Saiyan 4, galera. Olha que da hora. Você não consegue dar muito dano, tá ligado? Ou você clica em um maluco, assim, igual eu tô fazendo, ó. Porque o personagem do NPC, ele vai te empurrando pra trás, ó. Nem virou o Zaru, mano. Que sacanagem. Tá virou o Super Saiyan 4. Aqui. O que que é isso aqui? Ah, esse superior. E o último. Deixa eu vir aqui. Me solta, pô. Nossa, ele dá muito dano. Você viu a velocidade que ele bate? Não tem nem comparação com o meu. Deixa eu afastar aqui. Inventar. Ó, tomei dano ali de longe, mano. Nossa Senhora. Sai de irem. Sai de irem. Eu vou tentar fazer poucos ao poucos pra ver como que fica. Deixa eu soltar um Kamehameha aqui. Finalizar isso aqui. Tá vendo? Porque esse aqui, em qualquer jogo normal, ele ia gastar um pouco do Ki, né? Esse aqui não gasta, não. Esse aqui só vai dando só sequência, só. Até finalizar. Aqui. Vamos ver com o último agora. Será que o último é full power? Vamos ver. Eita! Foi com errado. Calma aí. O último é ela? Deixa eu ver. Aqui. Botão. Ah, o último é ela. Deixa eu voltar aqui, então. Não tem personagem fácil. Vamos pegar essa aqui pra ver. Ah, essa aqui foi certa. Olha, ela não tá saíradinha, tá vendo? Aí tá bom. Ó, super saíradinha 2. Cabelinho parece uma barba. Meto um pouquinho. Super saíradinha 3, meto um pouquinho. Super saíradinha 4. Meto um pouquinho. Super saíradinha blue. Blue ainda. Mano, cadê o god? Eu lembro que eu tinha virado o god. Só que tem que saber o total certinho pra onde o tanto que aumenta, tá ligado? Ó, mesmo assim. Aí ele faz o efeito, mas não transforma, ó. Agora transformou. Tá vendo? Toma. Vamos tentar com o outro mais facinho, mano. Pra ver se ele consegue transformar. Aí já foi. Ele fica meio travadão, né? Só pra finalizar. Vamos com o Hit mesmo. Deixa eu ver se eu pego a seleção na Vegeta aqui embaixo e Hit aqui. Vegeta e Hit. É, virou Vegeta mesmo. Deixa eu subir aqui. Pegar uma distância dele. E aqui. Ó, saíradinha. Saíradinha ainda. Saíradinha. Saíradinha 3. O Vegeta nem tem saíradinha 3, né? Mas aqui tem saíradinha 3. Vamos afastar um pouco aqui. Aqui. Blue. Ele também só tem Blue, né? Distrito Superior. Ué, ele já pulou já um ali. Ele não virou a Super Saiyajin 4. Eita. 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 Para com isso. Eu virei uma bolinha. Deixa eu vir aqui. Afastar um pouco dele. Se eu for muito para trás. Eu tomo dano aleatório, mano. Eu virei uma bolinha, galera. Virei um Chong Chong. Deixa eu usar ele aqui. E toma. Nossa, mas parece que esse aqui, pelo menos essa skin, ele está tirando mais dano e com esse superior ainda. Olha o tanto que está tomando ali. Já vai e foi. Mas, galera, esse jogo eu queria mostrar para vocês. É divertido, cara. Mas tem que esperar dar uma atualizada ainda. Colocar algumas coisas. Mais fases aqui. Está vendo? E diminuiu um pouco o preço aqui porque está muito caro. Para juntar uma grana ali está difícil. Mas, galera, curtiu. Deixa aquele like. A curtida do vídeo do canal. E na descrição eu vou deixar um link para quem quiser baixar. E falou, galera. Manda sugestões também. Fiquei entrando no Discord. Manda sugestões de jogo para jogar. Falou.